Vamos lá. Essa matéria aqui também. Toffoli derruba inejibilidade de prefeito e decisão pode abrir precedentes para anular da sentença de Bolsonaro. Isso aqui saiu agora também. É muito interessante isso aqui porque saiu ontem, no domingo, nessa matéria. Então o que acontece? O Toffoli basicamente, vamos lá, pessoal. Uma pessoa, posso ler aqui um pouquinho para você entender. Vamos lá. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nessa semana tornar elegível para as próximas eleições o prefeito de Magé, Renato Blá Blá Blá. O político tinha se tornado inelegível no ano passado, após uma determinação do Supremo Tribunal Eleitoral pelo crime de abuso de poder político. A medida é vista como uma possível precedente para derrubar também a condenação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Em 2023, o Tribunal Superior Eleitoral havia determinado ineligibilidade de Casólio por oito anos, acusando-o de abuso de poder político durante a campanha para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em 2018, alegou-se que ele teria organizado eventos sociais para ganhar votos. Apesar dessas suposições, continuou eleito e, mais tarde, lançou-se a disputa para a Prefeitura de Magé. Embora a sua candidatura tinha sido inicialmente rejeitada, a situação que só foi revertida por uma liminar, o argumento principal do Toffoli foi sua decisão baseou-se na interpretação das ações do Cozolino. Antes do período das eleições, enfatizando a legitimidade de sua atuação como parlamentar ao solicitar programas e serviços do governo estadual sem usar recursos públicos. Pedir votos ou mencionar explicitamente sua candidatura, Toffoli observou, não há, em tal conduta, nenhum tipo de abuso ou ilegalidade, na medida em que os precedentes não foram lubridiados quando é o real papel desempenhado pelo agravante. a medida é vista como uma possível precedente para derrubar também a condenação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, condenado pelo TSE a inedialibilidade por oito anos no fim de junho do ano passado. Por maioria de votos cinco contra dois, a corte eleitoral entendeu que, conforme o relatório do ministro Benedito Gonçalves, aquele, né, aquele Benedito Gonçalves, como é que foi? Como é que ele falou mesmo a palavra? era, como é que é? Plano, plano não, era... Como é que ele falou, cara? Eu esqueci, eu sempre esqueço essa palavra. Missão dada, missão cumprida, não é esse? Missão dada, missão cumprida, com a mãozinha assim, lembra essa? Missão dada, missão cumprida, que o ex-presidente cometeu abuso de poder político uso indevido de meios de comunicação em reunião realizada em embaixadores em julho de 22, no encontro que ocorreu no Palácio da Vorada. Embora ainda possa haver recurso contra a decisão de Toffoli, no caso do prefeito, a posição adotada pelo ministro já indica um possível realinhamento na avaliação das condutas que definem a elegibilidade, impactando o cenário político eleitoral brasileiro. Olha, o problema é que nós é que nós vivemos em uma... Nós vivemos na zorra total. Lembra que tinha um programa chamado Zorra Total? Nós vivemos na zorra total jurídica. Porque nós Estados Unidos nós seguimos precedentes, né? O caso X foi definido A contra B, B ganhou por causa disso. No Brasil você vai, por exemplo, o próprio Alexandre Moraes e outros ministros, eles falaram quando a Dilma ela tinha dado o indulto, o perdão a certos presos. E aí o próprio Xandão ele disse que mesmo que a gente ache errado é prerrogativa da presidente decidir dar o perdão se ou não. Isso aí foi, cara, todo mundo viu isso, vários juízos. Aí o Bolsonaro deu perdão ao Daniel Silveira, aí eles... É, mas não é. Nesse caso, não. porque nesse caso a jurisprudência não funciona porque nós não queremos que funcione porque a justiça é uma zorra total. É uma zorra total. E aqui a mesma coisa. O cara foi colocado como ilegítimo por oito anos por abuso, blá, 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 blá. Bolsonaro foi feito ilegítimo, é, inelegível por oito anos por abuso, blá, 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 blá. Esse cara chegaram à conclusão que não abusou nada. O Bolsonaro, todo mundo sabe que não fez nenhum abuso. Ou seja, vai botar o Bolsonaro de volta elegível. Não nesse cara. Mas tem a jurisprudência agora? Você acabou de fazer a mesma coisa com esse cara? Sim, mas esse cara não é Bolsonaro. Qual o crime do Bolsonaro? É ser Bolsonaro. O crime do Bolsonaro é ser Bolsonaro. O problema do Bolsonaro é estar em ser Bolsonaro. Porque qualquer outra pessoa que tivesse feito o que o Bolsonaro fez não teriam nem discussão sobre prender, inelegível, qualquer coisa que seja. Mas por ele ser Bolsonaro, foi o que eu sempre falo para vocês. O ministro da justiça russo da época de Stalin. Mostre-me a pessoa e eu imponho o crime a essa pessoa. Não importa quem é a pessoa, não importa se cometer o crime ou nenhum, me mostra a pessoa que eu coloco um crime. É isso. É só isso. É só a pessoa entender isso. Botou o crime. É só isso que acontece. Entendeu? Eles não respeitam a lei. Então, por exemplo, Fábio, você acha, então, que eles vão usar isso para trazer o Bolsonaro elegível? Olha, primeiro que ainda está em trânsito julgado. Ou seja, o Bolsonaro consegue ainda tentar reverter essa situação. Provavelmente, o Bolsonaro está esperando a poeira baixar, ter ali o Cássio Nunes e o André Mendonça, para poder, aí, ter algum juiz que venha justificar isso. Ou seja, existem pessoas dizendo que o Bolsonaro, em tese, poderia ser candidato agora, porque é em trânsito em julgado, ou seja, não terminou. Fábio, o que é um trânsito em julgado? Pessoal, é quando ainda não terminou. É como a palavra mesma diz. Ainda está em julgamento. Ainda existe maneira de você tentar reverter. Então, no Brasil, enquanto há forma de você tentar reverter, você não pode ainda ser considerado culpado. O culpado é só depois que não houver mais nenhuma forma de você tentar reverter aquilo. Tá bom? Então, como o presidente Bolsonaro ainda pode fazê-lo, muitas pessoas acreditam que ele pode ser candidato hoje, não sei por que o Bolsonaro não se colocou como candidato para a presidência em 2026, poderia se colocar hoje já, e aí, com o trânsito em julgado, ele continuaria sendo candidato. Por quê? Porque tem que ser julgado ainda. E aí, espera Cássio Nunes e André Mendonça entrar e tenta fazer esse recurso com os juízes que não estão perseguindo o Bolsonaro e ver se isso pode trazer algum tipo de legitimidade e trazer o Bolsonaro de volta a isso. Eu acho que é muito difícil. Por quê? Porque o sistema é bruto, o sistema não quer Bolsonaro e o sistema não segue uma lei, o sistema não segue uma regra, o sistema ele vai para o vale-tudo e nós estamos nas regras. Esse que é o problema. O sistema vai para o vale-tudo e nós estamos na regra. Olha isso aqui, bandido bom é bandido morto. Fábio já falou disso, vá, falei, vou falar de novo, vou continuar falando, porque não pode ser esquecido. O povo brasileiro é muito esquecido. Nós precisamos mostrar para o povo brasileiro nessas eleições agora com bolos lá em São Paulo quem o bolos é. Bandido bom é bandido morto. Entenda isso. Aí eu mostrei para vocês também porque eu quero mostrar essa outra parte aqui para vocês entenderem. porque isso aqui não é um acidente, é método, método esquerdista globalista. Olha só isso aqui, vamos lá. Já viu isso aqui? E eu mostrei ontem e vou continuar mostrando de novo. Olha isso aqui. Isso aqui é aqui nos Estados Unidos. Biden criticou a proclamação de que o domingo de Páscoa é o dia da visibilidade dos transgêndios. A tradução está mal feita. Mas o que o Biden falou aqui nos Estados Unidos é que o dia da Páscoa, o domingo da Páscoa, o presidente dos Estados Unidos ele deu, ele parabenizou o dia dos transgêneros. Olha só a semelhança. No mesmo dia que a extrema esquerda brasileira diz que bandido bom é bandido morto e mostra Jesus na cruz, o governo dos Estados Unidos ele parabeniza o dia dos transgêneros no dia da Páscoa. No mesmo dia. Então você começa a entender que isso não é uma brincadeira. Isso é um método. Eu sempre falo pra você que a direita nós somos todos diferentes. Você assiste canais de direita que vão falar coisas diferentes do que o Fábio fala. e todo mundo tem direito de pensar diferente, de achar coisas diferentes. Isso é a direita. Nós somos todos diferentes, nós pensamos diferente, nós debatemos, nós pensamos. O nosso cérebro não foi comido pela larva chamada Lula. Não tivemos nosso cérebro comido. Temos um cérebro que funciona, então nós discordamos, debatemos, levantamos o assunto e questionamentos. A esquerda, todos são iguais. o que acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil, acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos. Mais ou menos, eu mesmo, falam a mesma língua. Isso não pode. Agora, nós podemos entrar num argumento mais filosófico sobre essa situação. Vamos entender. Fábio, você então acha que a extrema esquerda cometeu um crime em atacar o cristianismo, os evangélicos, os católicos? Não. Eu acho, como conservador, e sempre falo para vocês que nós temos que ter uma base conservadora e coerência, a extrema esquerda tem todo o direito de mostrar quem eles são. Eu não acho que eles têm que ser censurados. Eu não acho que essas postagens têm que ser apagadas. Não. Eles têm todo o direito de mostrar quem eles são. Eles são contra os evangélicos? Eles são contra os católicos? Eles são contra o cristianismo? Eles têm todo o direito de mostrar. Têm todo o direito de mostrar. Vergonha é você, petista, que se diz evangélico. Você é uma vergonha. Porque os petistas extrema esquerda não gostam do cristianismo. Não gostam. São contra. contra. E é isso que você tem que entender. Não existe, não existe um cristão de verdade que seja petista. Sempre falei pra você. O cara, ele pode ser petista e pode ser cristão. Mas alguma coisa está errada. Ou ele não sabe o que é ser petista e ele é um cristão de verdade. Ou ele é um petista de verdade e não sabe o que é ser cristão. Mas não existe um cara que sabe o que é ser um cristão e sabe o que é o petismo. Essas duas pessoas essa pessoa não existe. Isso é um unicórnio. É um unicórnio. Então você tem que entender. Eles têm o direito. Porque, pessoal, se você luta para a censura, você está lutando pela esquerda. Se você luta para que eles sejam censurados, você está lutando para que se esconda quem eles são. Nós não podemos lutar pela censura. Eles têm o direito de mostrar quem eles são. eles são isso. Porque quando você fala de um cristianismo, como você fala de uma cultura nossa, o mundo livre, se você observar o mundo livre, porque nós temos o mundo está dividido em dois, o mundo livre e o mundo que não é livre. E aí começou uma terceira categoria, o mundo semilivre, que é o Brasil. O Brasil não é um mundo livre. O Brasil não é um país livre. O Brasil é um semilivre, uma semiditadura. Então, o que acontece? No mundo livre, todo mundo livre, ele acredita nessa visão judéia cristã. Então, a família tem base. A família tem base. A moral. Tudo isso, a família tem base. Então, a visão da esquerda de exterminar com essa visão é exatamente para alcançar a família. Exatamente isso. eles não querem, eles são contra o cristianismo. Então, a gente precisa entender que isso aqui é muito mais profundo do que simplesmente um meme, uma postagem, uma brincadeira. É muito mais profundo do que isso. E como eu falo para vocês, olha, o nosso canal, como nós somos coerentes, a gente nunca usa jargões. Nós nunca usamos bandido bom e bandido morto, porque a gente sabe que isso não é verdade. o bandido tem que ser julgado e tem que ser preso proporcionalmente pelo seu crime. Todo bandido que cometeu o crime tem que ser preso proporcionalmente. Agora, a esquerda defende bandido bom, bandido solto. Tanto é que Lula está solto. Lula é solto porque a esquerda defende bandidos soltos. Essa é a grande verdade. Então, a gente tem que botar isso na nossa cabeça. Tem que botar isso na nossa cabeça e entender essa é a grande verdade que acontece aqui.